O helicóptero que caiu na região de Atalaia do Norte, no interior do estado, continua desaparecido. Hoje o Corpo de Bombeiros enviou homens e cães farejadores para reforçar as buscas. Dois cães labradores com experiência em resgates vão ser usados nas buscas. Eles têm o faro 40 vezes mais aguçado do que o de um ser humano. Chegaremos lá na missão, vamos empenhar os dois cães farejadores para que dê uma resposta nessa ocorrência. As buscas já duram três dias. O helicóptero saiu de Atalaia do Norte na sexta-feira com destino a uma unidade de pronto atendimento em Tabatinga e teria desaparecido o próximo a Benjamin Constant. O helicóptero estava a serviço da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Cinco pessoas eram transportadas. Duas pacientes indígenas, uma delas grávida, que estava sendo socorrida porque estaria com hemorragia. Um acompanhante, a enfermeira e o piloto. Até agora não há indícios da aeronave e nem de sobreviventes. Oito bombeiros e dois agentes da Defesa Civil trabalham nas buscas e se revezam a cada 12 horas. Você tem que fazer caminhadas mesmo, fazer o patrulhamento. Só que agora, com a ajuda do adestramento de cães, nós vamos poder ter uma apuração, um faro muito melhor para a gente localizar essas vítimas. Além dos cães, o Corpo de Bombeiros enviou hoje mais oito bombeiros para reforçar o trabalho na área da floresta. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Gama, que está no Aeroclube de Manaus e tem mais informações para a gente. Boa noite, Priscila. Nada ainda? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Até o momento não temos nenhuma informação oficial de onde exatamente a aeronave desapareceu dos radares. O que se sabe até agora é que a comunidade se mobilizou para ajudar nas operações que já ultrapassam 40 horas. Outra informação extraoficial é que o local tem aproximadamente 10 quilômetros de igapó, o que dificulta aí nas operações onde as autoridades, os bombeiros, a defesa civil estão fazendo ali o serviço para encontrar alguma pista, estroços, algo em relação ao que aconteceu. A nossa equipe de produção conversou com um familiar de uma das vítimas que estava na aeronave, o senhor Cláudio Santos, tio da indígena grávida que estava a bordo. Ele conta o momento em que os familiares perceberam que algo estava errado. Eu fiquei sabendo que ela estava passando mal, estava com dores, com sangramento. Aí pediram a remoção para ela e ela foi removida. A remoção não ia assim para a Talé do Norte, ia vindo lá da aldeia Pintiaquinho, direto para Tabatinga. Tem um primo meu que trabalha no Frente de Contato, a base, ele mandou para mim uma mensagem perguntando se o helicóptero tinha chegado em Tabatinga porque tinha passado ali bem pertinho, bem baixinho e estava preocupado porque já era seis e pouco, já estava ficando escuro. É importante lembrar também que existem duas aeronaves da Força Aérea Brasileira sobrevoando o local onde teria acontecido o acidente para ajudar aí nas operações e para saber se realmente já há alguma informação sobre este caso. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, essa foi a Priscila Gama ao vivo lá do Aeroclube de Manaus. Agora o esporte. Neste fim de semana no Tarumã foi realizada a primeira etapa do Circuito Amazonense de Wake Bird. Mais de 60 atletas participaram. Da fusão do surf com o esqui aquático nasceu o esporte que virou febre entre praticantes e fãs das modalidades radicais. No sol, a prancha domina as águas. A manobra de 720 graus, dois giros de 360 do Vitinho ganhou destaque. A primeira etapa do Circuito Amazonense de Wake Bird reuniu 64 atletas. É um esporte muito legal e sempre, eu acho que dá para andar para o resto da vida, até onde dá pelo menos, porque sempre está mantendo bem a saúde, comendo as coisas certas, então faz muito bem. Os atletas do Circuito Mundial são de três modalidades do Wake. As três modalidades são Wake Bird, Wake Skate e Wake Surf. São três pranchas diferentes, três marolas diferentes, três formas de você andar de Wake. Na competição, um dos jurados é o Felipe Miyamoto. Ele começou brincando e hoje coleciona títulos. Já foi campeão brasileiro, pan-americano e vice-campeão mundial. Além do evento, ele vai oferecer uma clínica durante a semana para os atletas que quiserem fazer um intensivo. É um curso bem técnico. Eu vou passar técnicas de como você montar a sua passada, técnicas de manobra, de como você vai realizar suas manobras. E do Wake em geral, pranchas, equipamentos e tudo. Quem veio assistir ficou encantado com o esporte. Achei maravilhoso, as manobras super radicais. O esporte radical une o profissionalismo com a diversão. Os vencedores do campeonato que você viu aí foram Henrique Dalbert, de Belo Horizonte, Felipe Miyamoto, de Brasília e o terceiro lugar, Rodrigo Paes, Leme, aqui de Manaus. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. A gente se encontra amanhã, 6h20 da noite. Até lá! A gente se encontra amanhã.